Olá, seja muito bem-vindo ao canal Bionatural. Eu sou Daniel Viegas, trazendo mais um vídeo para você. E hoje o nosso vídeo é um vídeo de agradecimento. Isso mesmo, pessoal. Recebemos presentes, pessoal. Acompanhe o nosso vídeo aí e já vai deixando o seu like. Pessoal, então vou estar mostrando aqui para vocês as mudas que eu recebi do nosso amigo Marcos, de São Carlos do Ivaí, no Paraná. Eu já abri a caixa, a curiosidade foi maior, mas eu vou estar apresentando para vocês aqui. Então, ele mandou um presente, que são algumas mudas de pitaia para eu adicionar aqui no nosso pomar de pitaia, em vaso. E eu vou estar deixando para quem quiser adquirir mudas, porque para quem não sabe, o Marcos é um dos maiores colecionadores de mudas, de pitaias do Brasil. Então, ele tem muitas, mas muitas variedades. Olha, ele mandou uma AX híbrida, excelente muda também. Mais uma aqui. Uma teruia. A teruia eu já vou dar um jeito de contar, eu estava querendo muito. Mais outra teruia. Aqui está ventando um pouco, pessoal. Então, eu vou tentar me ajeitando aqui. Aqui é uma outra teruia. Então, são três teruias, uma AX híbrida. A teruia é uma excelente, dizem que é até melhor do que a Boreal, do que a Royal Red. Alto Fértil, vende, pé franco. A tão famosa Maringá, que quem descobriu essa variedade foi o próprio Marcos. Então, ele mandou a variedade Maringá. Pessoal, só mudas que eu não tenho. Tá, pessoal? Ele enviou. Gratidão, Marcos. Amarela Boliviana. Excelente muda, um cladóide bem maduro. Olha aí, pessoal. O que eu falei? É só muda top. Ai, pai, ai. Tem muito espinha, ó. Uma gigante do salada, pessoal. Olha aí, ó. Que excelência de muda. Olha a qualidade dessas mudas. Ah, tem mais aqui, ó. Essa aqui, eu tava querendo muito. Amazonas Boliviana, ou gigante da Amazonas, né? Então, ele mandou dois pedaços que eu vou tá fazendo no enxerto. O que que eu vou passar pra vocês aqui, pessoal? Deixa eu só tirar esse papel daqui. Ajeitar as mudas pra vocês. Enxergar, então, melhor aqui. O que que eu vou passar pra vocês, pessoal? Qual é o primeiro procedimento que eu faço aqui, tá? Independente de quem for que envia a muda pra mim, ou da onde eu tô adquirindo as mudas, tá? Eu vou fazer a sepsia dessas mudas. E eu vou tá mostrando aqui pra vocês como eu faço isso. E eu faço esse procedimento pra evitar possíveis contaminações ao meu pomar de pitaias urbana, tá? E é um pomar de pitaias que eu cuido com muito amor e carinho. Pessoal, antes de falar da parte da sepsia, eu vou tá falando aqui, ó. Mais uma vez. Quem quiser adquirir mudas de qualidade, eu vou deixar aqui na tela o telefone do Marcos, tá? Entrar em contato com ele. Ele tem muitas, mas muitas variedades, tá? E mais um recadinho também. Quem ainda não assistiu, tá? O nosso vídeo do sorteio de mudas de pitaias, tá? Quando atingirmos os 3 mil inscritos, vamos estar sorteando um kit de mudas de pitaias. Eu vou tá deixando na descrição desse vídeo, tá? O link pra assistir o vídeo, então, na descrição desse vídeo aqui, tá ok? Então, vamos lá, pessoal. Pra fazer a sepsia, o que eu vou usar? Água sanitária, tá? Qual é a quantidade de água sanitária que eu uso aqui? Isso pra todas as plantas, não só pra pitaias, tá? Eu uso duas tampinhas de água sanitária, isso dá em torno de 10 ml, tá? Pra meio litro de água. E daí eu vou pulverizar, vou burrifar nas mudas, tá? E deixo secar naturalmente. Então, eu vou tá fazendo esse processo aqui pra mostrar pra vocês, ó. A gente vira. Peço desculpa aí que eu tô só com uma mão, né? Então, um pouquinho mais difícil. Asterulha. Adorei asterulha. A x-híbrida. A maringá. Eu queria muito uma maringá. Agora eu tenho. Tá aí. Vai embelezar, vai produzir no nosso pomar urbano. Pessoal, sem dó, tá? Eu pulverizo bem, tá? Porque isso vai evitar que entrem patógenos, tá? No nosso pomar aqui de pitaias, tá? Feito a parte da pulverização, pessoal. O que que eu vou fazer? Eu vou deixar essas mudas de pitaias paradas, tá? Secando ao tempo, na sombra, tá? Naturalmente. E após isso, pessoal. Eu vou colocar essas mudas pra fazer hidratação. Tá? Como eu faço essa hidratação, pessoal? A hidratação é simples, tá? Eu fiz com outras mudas que eu vou estar plantando em vaso aqui, tá? Então, ó. Tá mostrando pra vocês. É água, tá? Num balde. Posso estar usando outros artifícios nessa água? Pode. Mas simplesmente a água já faz essa hidratação, tá? Muito bem. Então, eu botei algumas mudas aqui. Eu deixo elas um período mínimo de 12 horas hidratando, tá? Mas eu gosto sempre de deixar no mínimo 24 horas, pessoal. Fazer essa hidratação. Aqui eu tenho uma amarela colombiana, ó. E você vê a diferença, tá? Da hidratação dela, tá? Quando você toca na muda, ela fica mais rígida, tá? Ou seja, ela tá consumindo a água, ela tá bebendo, ela tá se alimentando, tá? E isso vai ajudar ela a se fortalecer pra ela ir pro plantio, tá? Pro enraizamento. Ó. Aqui ainda tá um pouquinho mais na ponta, ó. Um pouquinho mole. Mas a gente puxa um pouquinho mais, ó. Ela tá bem rígida. Então, o período que eu deixo essas mudas fazendo a hidratação é o mínimo 12 horas, tá? E dou sempre preferência pra ela ficar à noite na hidratação, tá? E o período máximo ali é 24 horas. Mas que isso não tem necessidade. Tá ok, pessoal? Eu espero que essas informações tenham sido úteis pra vocês. Que quem gostou, deixe seu joinha. Compartilhe esse vídeo, pessoal. Quanto mais pessoas assistirem, isso vai ajudar muito o nosso canal Bionatural. Tá ok? Não esqueçam, então. Quem quiser participar do sorteio, do kit de sorteio de mudas de pitaia. Eu vou deixar o link bem em cima, na descrição desse vídeo aqui, tá? O primeiro link ali vai ser o do vídeo do sorteio. É muito fácil pra participar, pessoal. Eu espero que todos tenham gostado e até mais. Deixa o seu like, pessoal.